Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar passo a passo essa florzinha de crochê, que é ideal para estar usando como broche, para usar também para aplicação em blusas, em trabalhos de crochê, em blusas de tecido também, fica muito bacana, tá ok? Fazer aí, decorar essa blusa com flores de crochê e aí essa aqui é uma florzinha que é uma ótima opção para estar fazendo aí esse tipo de aplicação, tá ok? Então, para a aula de hoje nós vamos utilizar linha na cor rosa e na cor rosa bebê, também uma pérola e a agulha que vai ser de 2mm, tá ok? Então, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar então aqui com um círculo mágico, sempre lembrando de deixar um pedaço de fio de sobra aqui no início Vamos fazer o E do círculo mágico, puxar o fio e vamos então começar com uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo e mais 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos 2 correntinhas, ponto baixo 2 correntinhas, 2 pontos altos 2 correntinhas, ponto baixo 2 correntinhas, 2 pontos altos 2 correntinhas, ponto baixo Vamos seguir fazendo essas pétalas até completarmos 7 pétalas aqui nesse miolinho, tá ok? Chegando aqui ao final da carreira, nós vamos prender um ponto baixíssimo na primeira correntinha da carreira E vamos arrematar o nosso fio Vamos usar aqui o fio de sobra para a gente ajustar o tamanho do miolinho, tá ok? Para não ficar muito grande o miolinho da nossa flor Então ficamos aqui com as 7 pétalas da nossa florzinha e vamos agora arrematar esses 2 fios de sobra E vamos passar para o fio de sobra para o fio de sobra e vamos passar aqui por trás da nossa florzinha Entre aqui, uma pétala e outra, tá ok? Pegamos aqui, vamos passar essa laçada inicial aqui por dentro. Uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo. E mais três correntinhas. Vamos no próximo pontinho aqui, entre uma pétala e outra. E vamos prender um ponto baixo por trás aqui da nossa flor. Três correntes novamente, vamos fazendo assim até o final da nossa carreira, tá ok? E chegando aqui ao final da carreira, vamos prender um ponto baixíssimo aqui no início da carreira. E vamos fazer a primeira pétala com um ponto baixo, um ponto alto, um picô. Um ponto alto, um picô. Um ponto alto, um picô. Um ponto alto e um ponto baixo. Fizemos a primeira pétala. Vamos fazer assim todas as pétalas aqui atrás da nossa flor, tá ok? Então, aqui ó, na próxima argolinha, vamos fazer a próxima pétala. Ponto baixo, ponto alto, picô. Vamos fazer a próxima pétala. E chegando ao final da última pétala, vamos prender um ponto baixíssimo no início e já podemos arrematar nosso fio. Vamos arrematar esse fio aqui atrás do nosso trabalho. E aí aqui a nossa florzinha finalizada. Eu gosto de colocar uma pérolazinha aqui no miolinho da flor. Fica um trabalho bem elegante, ótimo pra gente usar aí como broche em blusas, também pra aplicar em blusas, tanto de crochê quanto de tecido. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que todos tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se inscreva em nosso canal pra não perder as novidades. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe! JNY Crochê, feito com carinho, criado pra você. Atenção! Este vídeo pertence a JNY Crochê e não é permitido a sua cópia nem a cópia das imagens sem os dívidos créditos. JNY Crochê e não é permitido a sua cópia. JNY Crochê e não é permitido a sua cópia. Obrigado.